Acessa aí, acessa aí, esse é o Piquezinho de Colatina, o canal que bota o pique no estado, porra Sentou gostoso e mamou legal, oi que piranha sensacional, oi que piranha sensacional, oi que piranha sensacional E com a chota ela brinca, acabou que ela dá aula, piranha gostosa, vem sentar na vala Com a chota ela brinca, acabou que ela dá aula, yeah E com a chota ela brinca, acabou que ela dá aula, piranha gostosa, vem sentar na vala Com a chota ela brinca, acabou que ela dá aula, yeah Foi tudo bem, que saudade que eu tô de você, faz mó tempão que eu tô doido pra te comer Sentou gostoso e mamou legal, oi que piranha sensacional, oi que piranha sensacional E com a chota ela brinca, acabou que ela dá aula, piranha gostosa, vem sentar na vala Com a chota ela brinca, acabou que ela dá aula, yeah Ela viu HL pra jardim e já me chamou do PV, viu a tropa do sem amor e ficou doida pra fuder Vem piranha pra beber, vem piranha pra beber Nós tacar firme na sua chota e faz você enlouquecer Vem piranha pra beber, vem piranha pra beber Nós tacar firme na sua chota e faz você enlouquecer Oi tudo bem, que saudade que eu tô de você, faz mó tempão que eu tô doido pra te comer Sentou gostoso e mamou legal, oi que piranha sensacional Oi que piranha sensacional, oi que piranha sensacional E com a chota ela brinca, acabou que ela dá aula, piranha gostosa, vem sentar na vala Com a chota ela brinca, acabou que ela dá aula, yeah E com a chota ela brinca, acabou que ela dá aula, piranha gostosa, vem sentar na vala Com a chota ela brinca, acabou que ela dá aula, yeah Pois tudo bem, que saudade que eu tô de você Faz mó tempão que eu tô doido pra te comer Cê tô gostoso e mamou legal Oi que piranha sensacional Oi que piranha sensacional Oi que piranha sensacional E paixão dela brinca, acabou que ela dá aula A piranha gostosa vem feita na vaga A chão dela brinca, acabou que ela dá aula Ela viu HL Cajadinho e já me chamou do PV Viu a tropa do sem amor e ficou doida pra fuder Vem piranha pra viver, vem piranha pra viver Nós tá cá firme, nós só choque faz você enlouquecer Vem piranha pra viver, vem piranha pra viver Nós tá cá firme, nós só choque faz você enlouquecer